e aí galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo onde hoje nós vamos ver como a gente deve lidar com o ex-namorado ou com a ex-namorada isso ou não né porque eu não sei não é isso não é um jogo muito muito bem saudável assim para passar penal não é o que você deve fazer com a sua ex a taxa no saco se bloqueia a não ser que a sua atual pegue você falando com isso falou hoje os screen por faz tempo mais que a gente não se vê é verdade a gente terminou e final de semana aqui em são paulo hoje bacana você vai estar sozinha e se quer sair entendi a não ser a gente pode conversar eu acho não é não vai dar pra não tá é isso eu não moro tô 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 casado então tá tchau viu e não é o que você está pensando e vamos lá que a gente deve dar para uma ex aqui temos um cocô um presente surpresa um notebook um carro olha só tem várias coisas que a gente pode dar um bom bom um sapato da nossa aí certo que você daria para o seu ex um vídeo polêmico o que é aquele negócio lá na direita você daria esse negócio aqui um tubarão eu com certeza daria um tubarão que eu daria para a minha ex uma caixa de bombons por que que você daria uma caixa de bombons para isso aí eita só o primeiro tava bom pode levar uma caixa de bombons eu apoio então daria um chapéuzinho de festa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Foi-se embora Não podia só ir embora? Você deseja isso pra sua ex? Não, coitada Ah, deixa lá, né? Se tivesse perseguindo a gente, igual você fez quando a gente terminou Aí sim eu daria, sei lá, uma bota Pois não, esse boneco é muito simpático Nossa Que horror Isso que eu deveria ter feito com você, tá vendo? Pegar da outra novinha, esfregar na sua cara a outra novinha Você não me queria naquela Mas eu sou um cara muito bonzinho, sabe? Eu dou presente Sua cara É, eu abri no presente Um jetpack, olha Um jetpack? Quero Ah, jetpack Nossa Acho que era o jetpack É O notebook O notebook Isso Que agressivo, cara Essa foi muito rápida A linha É uma linha? Que isso? Alguém pediu ovos com salsicha? O carro, o carro De onde veio esse tiro? Dead? Vamos dar aqui uma joia Ah não, não é É outro presente Luvas de bota O cocô Essa não foi tão ruim Espera, o cocô juntou? Você já tinha citado? Não, você lembra desse? Não O super herói Que ele O poder dele era de cocô Doody man Tá, então vamos dar Uma poltrona Uma poltrona Ah, tá vendo? Tudo que ele queria Quando eles namoravam Que era uma poltrona Uma brejinha Assistir o futebol Que eu nem sei Nossa, eu quero um desse Isso, isso, isso Nem eu preciso Corre, corre, corre Corre, corre Demorou Esse eu quero um desse Pra vida real Não Deixa, vai Aí quando você estiver No computador Me ignorando Eu vou ficar Minha bazuca Olha o avião Olha o avião lindo Sabe o que vai deixar Uma mensagem de amor? Olha, tá fazendo O coração Olha que fofo Pra que eu ser elétrico Mas gente Mas tipo Tem um negócio Muito aleatório Ai Eu só ia dar Era Era joaquipô Pedra Eu fiquei chocado nessa Eu também Eu não quero nem isso Ó, meu Deus Ele vai pedindo Ó, Cinderela Ah, pegou todos os sapatos dela Vai tacar fogo Meu Deus do céu Não faça isso Não A cara dele Ó, é assim Você tá namorando, certo? Aí sua namorada Não te deixa comprar Os seus joguinhos Do videogame Não te deixa comprar Os videogame Não te deixa Se é porque É achando o joguinho Ela só quer comprar sapatos E vocês ganharam Esse dinheiro juntos, certo? Hum Quando vocês terminam Você pode queimar Os sapatos dela E você pode queimar Os joguinhos dele Ele não vai ter comprado Nenhum, coitado Então queima os sapatos dele também Ele também comprou Queima ele Aqui, ó Tem esse treco aqui, ó Que que é isso? O corpo Era um cabo De uma faca Aham Beleza E aqui uma Um gênio Um gênio Oh, meu Deus Ih Ih, uma porta puxada Tem um buraquinho Ai E se botasse Faltou o olho lá Furava o outro olho também Faltou esse quadradinho ali, ó Qual quadradinho? Parece que tem um cartão de crédito É, esse quadradinho aqui Não, o outro Esse também, ó É Que que é isso aí? Cartão da casa E o cartão de crédito Derrou? Olha, tá rindo Nossa Cartão, ó lá Cartão de crédito O seu O seu cartão de crédito É bem assim essa cara Super apoio isso Não, esse joguei é muito bom Parabéns Esse eu vou fazer Esse joguei é muito o quê? Eu nem tenho cartão de crédito Hello darkness, my old friend Vou guardar muito bem meu cartão de crédito Bom gente, então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu achei muito divertido Eu achei os bonequinhos muito simpáticos Você não gostou dos bonequinhos? Os bonecos, eles fizeram um bom trabalho Bom trabalho, né? Fizeram Deixa aí o seu like E cuidado com os seus ex-namorados Pra você tomar cuidado com os seus ex-namorados É muito bom que você escolha muito bem o seu atual Porque o seu atual um dia pode ser o seu ex Então é bom que você vê se ele tem probleminha ou não Então a gente se vê no vídeo que vem com mais um dia de mim Tchau Então é bom que você vê se ele tem probleminha ou não Tá bom? Antes de você começar a namorar Você já tem que investigar a pessoa Uma boa dica Pegue os seus melhores amigos Mas se eu tivesse caro com o meu melhor amigo Não estaria com você A gente se conheceu com bons amigos Mentira, a gente se conheceu já